Meu amigo, o seu produto chegou com o brilhante. Chegou com o brilhante. É com o brilhante. Eu tenho... dois bordos solar aqui. Vamos chegar. 34.7 volts DC. Ok? E aqui... E aqui eu tenho... 220 volts AC. Ok? Eu aguento até 30 minutos. E nada aparece. Aqui. Esse produto... é... broken. Por favor... envia a ordem... novamente... com extrema... urgência. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.